Música Você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha Você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha Hoje você quer ser minha Hoje você quer ser minha Música Vai no, vai no, vai novinha Música Vai no, vai no, vai novinha Música 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 Hoje você quer ser minha mulher, hoje você quer ser minha Música 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 Tá chegando agora Bossa, bossa, bossa Muita особенноزia Que tá chegando agora Bossa, bossa, bossa Vlnv, vlnv, vlnv Bossa, bossa, bossa Vlnv, vlnvv Bossa, bossa, bossa Joãozinho rei, uma espremida na espinha do seu rosto morou?